Olá pessoal, estou aqui com o Dr. Giovanni, que é perito-geral do nosso Instituto-Geral de Perícias aqui de Santa Catarina. A notícia boa para o dia de hoje, estamos autorizando a abertura de um novo concurso público para auxiliares de medicina legal. São 70 vagas, concurso que não havia realização há mais de 11 anos. Desde 2010 nós não tínhamos concurso nessa área, uma área importante que precisa ser assistida pelo governo. São 28 regiões, são 28 IMLs distribuídos por Santa Catarina e a gente precisa reforçar esse grupo, essas pessoas que têm um trabalho importantíssimo para desvendar crimes, para esclarecimento de fatos, no seu papel legal e constitucional da perícia. Não é isso, Dr. Giovanni? O que me resta nesse momento, então, é agradecer a sensibilidade do governador, mais uma vez com relação a esse investimento histórico na segurança pública, porque a segurança pública se faz com pessoas e quem ganha com isso é o cidadão. Muito obrigado, governador, por atender essa demanda do IGP e também gostaria de agradecer a todos os servidores do IGP, da ponta, que têm prestado um trabalho de excelência, mesmo com muito poucas pessoas para atender. E esse problema vai ser solucionado graças à administração do governador Moisés. Muito obrigado, governador. Obrigado.